Dona Yolanda tem 97 anos. De família tradicional, ela começou a trabalhar fora com quase 60 anos. Foi quando conquistou a tão sonhada independência financeira. Se tornou uma mulher empoderada e muito ativa. Ela comprou o apartamento com o próprio salário, servindo cafezinho numa empresa da capital. Mas numa das várias saídas para passear e fazer compras, Dona Yolanda se perdeu nas ruas de Goiânia. Não conseguia lembrar o endereço de casa. Foi aí que a família começou a se preocupar. Buscou ajuda médica e finalmente veio o diagnóstico que todos temiam. Dona Yolanda tinha mal de Alzheimer. Uma vez, a gente já achou estranho, porque uma vez ela saiu, ela disse que iria ali na 44. E nesse dia, ela saiu, ela pegou um ônibus e saiu. E a gente estava preocupada. Ela sempre tinha essa mobilidade de sair sozinha. A gente não preocupava, porque ela era muito ativa. Aí, simplesmente, ela não apareceu. Deu meio dia nada, uma hora nada. Quando foi três horas, nós morávamos em outro apartamento. E aí, chegou um casal que encontrou ela com a meia debilitada, ali perto do Hugo. Aí, a gente realmente foi fazer uma série de exames. Aí, detectou já que ela já estava num grau bem avançado do Alzheimer. Porque esqueceu. Ela não sabia onde ela morava. E aí, ela lembrava do nome, do antigo que tinha aqui, que era o nome do prédio onde ela morava, do condomínio Marrom. Eles pesquisaram e trouxeram ela até nós. Aí, foi a raiz disso que a gente descobriu. Filha da idosa, Maria Tereza morava na Espanha. Com a doença da mãe e o fim do casamento, ela voltou para a Goiânia. Teve que parar de trabalhar fora para ficar exclusivamente ao lado de Dona Yolanda. A pandemia a obrigou a ficar em casa. Mas antes, Dona Yolanda adorava passear. Num desses passeios, conheceu o ídolo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Na época, Zezé cantou para ela a música É o Amor, principal sucesso da dupla goiana. É o amor, é o amor, é o amor. Se me enriquei a cabeça e me deixa assim. Cadeirante, Dona Yolanda depende da filha para tudo. É Maria Tereza quem cuida da mãe. Prepara a alimentação, medicamentos. E apenas com o olhar, Dona Yolanda se comunica com a filha. Maria Tereza já sabe. Todos os dias, às 6 horas da tarde, a TV precisa estar ligada na Record. E adivinha quem Dona Yolanda gosta de ver? Olha só quem está assistindo Cidade Alerta, como sempre. A Dona Yolanda assistindo a musa Silvie Alves. Quando Silvie Alves sai de férias, Dona Yolanda sente falta da alegria, descontração e irreverência da apresentadora. Quando a Silvie estava fora, ela ainda falava palavras assim, ela perguntava, a Silvie, aí eu tive que gravar o vídeo, mandar, a Silvie estava na Grécia. Tanto é que a Silvie repostou esse vídeo. Mas, afinal, o que será que Dona Yolanda tem verdadeira paixão pela Silvie? Maria Tereza acredita que a apresentadora representa a força e o empoderamento da mulher. A Silvie é uma pessoa que transmite muita segurança no que ela faz. Ela é uma pessoa que luta pelas outras pessoas, uma mulher que tem uma empatia muito grande. Então, acho que tudo isso ela lembra do passado dela e por ela ser empoderada, sabe? Nossa, então acho que tudo isso mexeu com ela. Silvie e toda a equipe do Cidade Alerta. Dona Yolanda praticamente não fala mais, mas pelo olhar demonstra toda a gratidão que sente ao ver o programa no ar. O carinho de Dona Yolanda, que em outubro completa 98 anos, não tem como descrever. Mas a filha dela resume o que a mãe gostaria de falar nesse dia tão importante pra você, Silvie Alves e a equipe do Cidade Alerta. É gratidão poder estar aqui hoje junto com a minha mãe, sabe? Cumprimentando a Silvie hoje pelos seis anos de Cidade Alerta. Através da minha mãe, né? Eu comecei a acompanhá-la e eu só tenho gratidão por ela e por esse programa e por todos vocês. E principalmente, né, ela que está à frente hoje do Cidade Alerta, que pra nós é um exemplo de mulher guerreira. E eu só tenho gratidão pelo que a Silvie representa pra nossa família.